A filigrana é uma técnica de ourivesaria milenar que no dizer dos filigraneiros assenta num fio de ouro que se enrola, se enrosca ou se encrespa. Em Portugal adornou objetos sacros e utilitários e desde o século XIX que se utiliza em ornamentos femininos. A região norte de Portugal é profundamente rica em núcleos de ourivesaria. Porto e Gondomar, Braga, Guimarães e a zona de Travassos constituem importantíssimos centros produtores, sobretudo relacionados com a ourivesaria do ouro. Pepitas de ouro encontradas na natureza fundem-se a 1063 graus, dando origem a barras de ouro puro denominadas ouro fino, através de um processo executado em oficinas especializadas. Fundido e laminado, este ouro está pronto para começar o longo processo que o leva à filigrana. O ouro fino é demasiado mole para ser usado. Por essa razão, nas oficinas é endurecido geralmente com prata e cobre, formando assim a liga metálica que se vai trabalhar na ourivesaria. A proporção dos metais que se adicionam ao ouro fino determina a sua pureza e a sua cor. E esta liga não é igual em todos os países, nem em todos os casos. Em Portugal, o ouro utilizado é composto por uma liga com 80% deste metal e 20% de prata ou cobre, o chamado ouro de 800, também conhecido por ouro de 19,2 quilates, ouro de lei ou ouro português. Feita a liga, o ouro é vertido na rilheira, sujeitando-se depois a sucessivas passagens pelo laminador. De seguida, passa ainda por uma fieira que o transforma em filamentos cada vez mais finos até que atinjam a espessura de dois cabelos. Depois de torcidos, puxados e esticados, estes fios estão finalmente prontos para serem usados na filigrana. O ouro é tão maleável que com apenas uma grama de metal é possível obter um fio finíssimo com 3 quilómetros de extensão. Armar, encher e decorar são os três passos que constituem a filigrana. Armar significa construir uma forma fixa que vai segurar a linha mestra da arquitetura de um ornato. Mãos hábeis desenham, dobram e cortam o fio para armar as formas tradicionais das peças usadas ao longo dos séculos. Corações, cruzes de malta, brincos e tantas outras peças são armadas para dar corpo à filigrana de integração, aquela que preenche o esqueleto de um ornamento. depois do esqueleto ou armação feitos, procede-se ao segundo passo, o encher. Os intervalos da armação são preenchidos e guarnecidos, dando corpo à peça. são os fios que se enrolam e enroscam num trabalho minucioso de paciência e destreza, criando desenhos ao sabor da imaginação e da perícia de cada artífice. Em Gondomar, o preenchimento da armação é tradicionalmente associado às enchedeiras, mulheres que não trabalham nas oficinas, mas nas suas próprias casas. Durante décadas, esta foi a única presença de mulheres no processo da filigrana. Contudo, hoje é diferente e existem oficinas onde mulheres e homens trabalham lado a lado. Por fim, o último passo, o montar e decorar da peça. todos os elementos estruturais se unem através da solda e um a um dão corpo ao objeto, adicionando-se seguidamente os elementos ornamentais para enriquecimento decorativo do ornato e sua conclusão. No minho, colares de contas de vários tipos são dos ornatos mais tradicionais. Aquelas conhecidas como o olho de perdiz, de viana ou cobertas, constituem um exemplo da filigrana de decoração. A uma conta completa, acrescentam-se pequenos círculos e granitos em filigrana para sua ornamentação. São muitas as peças de ouro popular que usam a filigrana, de tal forma que, para muitos, esta técnica e ouro popular se confundem no mesmo conceito. Com o decréscimo do consumo de ouro popular, a filigrana de prata substituiu-a de ouro na produção de ornamentos tradicionais, sendo utilizada igualmente em ornamentos contemporâneos, visando a conquista de um novo público. Em Travassos, o Museu do Ouro perpetua a oficina tradicional desta região. As janelas, sempre viradas a sul, garantem que a necessária luz a este minucioso labor esteja presente o maior número de horas possível. Todos os utensílios inerentes a este trabalho podem ainda ser observados no seu interior. Em exposição, encontram-se também peças de ouro popular em filigrana, como parte de um processo de valorização e de dignificação deste trabalho artesanal, tão presente na arte da ourivesaria portuguesa e tão importante para muitos dos seus ornatos mais icónicos. e tão importante e tão importante o mundo de um irmão e 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 Obrigado.